Olá, o projeto Mostra Científica Itinerante Percorrendo o Vale Desvendando o Céu é um projeto de extensão desenvolvido pelo Centro Universitário Univates com o apoio do CNPq. Tem como objetivo principal contribuir para a divulgação científica e estimular o gosto pela astronomia e pela observação do céu. Um planetário móvel é o nosso principal recurso de trabalho, no qual são realizadas sessões de observação do céu por meio de um projetor eletromecânico. O nosso planetário tem 5 metros de diâmetro e 3,5 metros de altura e acomoda até 35 pessoas. No interior do planetário é possível explorar e visualizar as principais constelações visíveis no céu, simulando qualquer época do ano e também diferentes localizações sobre a superfície da Terra. Também podemos discutir as principais causas de fenômenos que estamos acostumados, como os dias e as noites e as estações do ano e as suas consequências. Em dois anos de vigência deste projeto, foram 6.731 pessoas atendidas em 272 sessões e que tiveram, então, algum tipo de experiência no planetário da Univates. Só esse fator já evidencia o sucesso e o alcance desse tipo de iniciativa para fomentar a educação científica da população. Algo em torno de 50% deste público foi atendido em atividades itinerantes, fator que indica a importância das mostras para ampliar o alcance comunitário da Universidade como centro difusor do conhecimento. Foram mais de 40 municípios diferentes contemplados, sendo pelo menos 15 deles não pertencentes à região de abrangência do Vale do Taquari. O público que vem ao planetário tem a oportunidade de visualizar o céu, de aprender noções básicas sobre estrelas, planetas e constelações, participando de um espetáculo de rara beleza. Por último, gostaríamos de destacar a importância cultural e social desse tipo de recurso para disseminar o conhecimento científico, pois a mobilidade do planetário atinge pessoas que dificilmente teriam outras formas de acesso a esse tipo de recurso ou espaço cultural. Muito obrigada.